Olá! Dando sequência, então, aos nossos movimentos agora da coluna. A gente já fez dois movimentos de inclinação da coluna no sentido lateral. Agora, nós vamos fazer um movimento em relação a flexo, extensão da coluna e vamos deixar o tipotação mais para o final. Eu já expliquei para vocês que os tipotação são aqueles aonde a gente tem o maior risco de tal, o mau jeito na coluna. Então, precisa ter cuidado redobrado e você já está ficando um expert em se movimentar com cuidado, com atenção, mas também desfrutando sempre a sensação de bem-estar de se movimentar. Eu diria que esse é o mais importante de tudo. Você tem que fazer o exercício corretamente, é importante que o exercício promova força, promova elasticidade, velocidade e coordenação. Mas, acima de tudo, é importante que o exercício te traga uma sensação de bem-estar. Você tem que estar se sentindo melhor depois do exercício. Sabe por quê? Primeiro, porque você merece. Você merece se tratar bem. E segundo, porque é isso que vai ditar ânimo para continuar. É isso que vai ditar ânimo para querer continuar fazendo os exercícios. Então, se cobre isso. Tem que ser postuloso. Se movimentar, tem que ser, acima de tudo, prazeroso. Tá certo? Vamos lá, então? Então, hoje nós vamos fazer a flexo-extensão da coluna. E para isso, é muito simples. É só a gente levar o corpo todo para frente e depois levar o corpo todo para trás. Como que nós vamos fazer isto? Nós vamos manter, então, o nosso, os nossos dedinhos aqui em cima do ombro e depois eu vou explicar para vocês por quê. Porque a gente vai usar um pouquinho o movimento do braço para conseguir potencializar, para conseguir melhorar principalmente a extensão. Porque também, já falei, não é nenhuma novidade, a doença de Parkinson tem aquela tendência da postura coletiva. Então, onde que a gente precisa caprichar? Para ir para frente? Para ir para frente é importante também, porque a gente acaba com muita tensão nesses músculos posteriores e é importante que a gente tire um pouco dessa tensão muito para frente. Mas a gente vai estar aquela caprichada mesmo na hora de estender a coluna para a gente combater essa tendência se ficar encurvado para frente. Vamos lá, então? Mão, dedinhos aqui nos socinhos, senti aqui os socinhos do meu ombro, coloquei meus dedinhos aqui. Então, nós fomos lá para frente, lembrem-se, meus pezinhos estão apoiados aqui no meu livro, na minha caixinha, porque eu sou caixinha e preciso ter um bom apoio para os pés. Meu cumbum está bem apoiado, as minhas costas começam bem encostadas aqui na minha cadeira, no encosto da minha cadeira. Aqui, pontinha dos dedos aqui no ossinho do ombro e nós vamos, ó, colocar o nariz aqui no meu joelho. Vamos tentar encaixar o nariz aqui no meio do meu joelho. E vocês estão vendo que naturalmente eu estou fazendo o quê? Eu estou descendo o meu cotovelo. Os meus cotovelo estão, ó, eles vão abraçar. Ó, é importante que vocês vejam isso. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou abraçando os meus joelhos com o meu cotovelo. Quando eu chegar lá embaixo, eu vou, ó, abraçar os meus, as minhas pernas, os meus joelhos com os meus cotovelos. Então, vocês vão sentir uma sensação gostosa de estar esticando aqui toda, todos os músculos aqui das costas. Vamos lá, então. Pontinha, eu vou tentando encaixar o meu nariz aqui no meio do joelho, soltando aqui os cotovelos e quando eu chego aqui, ó, abraço, eu forço os meus cotovelos contra o joelho. E respiro. E vou voltar. E agora eu vou fazer o contrário. Acordo o meu cotovelo, vai abrir. Eu vou esticar como se eu fosse, ó, encostar a minha cabeça aqui no encosto aqui da cadeira. Agora a minha coluna vai se encostar na cadeira. Por quê? Porque agora eu estou fazendo uma extensão, olha. O umbigo, ó, está indo lá para frente. Eu estou como se eu estivesse me espreguiçando, ó. Se espregui, se vai lá para trás. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Olha o meu cotovelo agora. Agora meu cotovelo está abrindo cada vez mais. E... E volto. Mexe um pouquinho, sim, tá? Gostoso. Muito bem. Agora a gente vai prestar atenção mais uma coisinha. Retomando. Nariz vai vir aqui encaixar no meio dos joelhos. E os meus cotovelos vão fechar, abraçando aqui os meus joelhos. Quando eu voltar, meu cumbico vai lá para frente. Eu vou fazer uma curva aqui com toda a minha coluna para trás. E eu vou abrir os cotovelos o máximo possível. Muito bem. Agora a gente vai colocar mais um detalhe. Quando vocês estiverem respirando aqui embaixo, eu quero que vocês prestem atenção nos movimentos que a respiração promove aqui nas costas. Eu quero que vocês sintam como se as costas estivessem se engendendo de ar. As costas estivessem se movimentando com a respiração. E quando vocês estiverem aqui atrás, eu quero que vocês pensem o contrário. Que vocês prestem atenção em como o peito está respirando. E como vocês estão abrindo o peito para tracionar, para puxar o ar. Ok? Então, para frente. Vamos respirar com as costas. Vamos sentir o que a respiração causa aqui de expansão nas costas. E para trás vocês vão sentir o que a respiração faz aqui na parte da frente. Combinado? Vamos tentar? Muito bem. Sentados, pés apoiados, se preparou, concentração. Pontinha dos dedos aqui em cima do ossinho do ombro. Para baixo. Vamos lá? Nariz, divacarzinho. Curvando, 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 curvando. Nariz chegando perto dos joelhos. Cotovelos descendo. Cheguei os cotovelos aqui no joelho. E fecho. Fecha, fecha. Aperta os joelhos. Aperta os joelhos com o cotovelo. Agora vai respirar, prestando atenção nas costas. Ó. Observem as minhas costas. De novo. Olhem as minhas costas. Voltei devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Lá para trás, lá para trás, lá para trás. Abriu, 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 abriu o umbigo lá na frente. E agora vai respirar, prestando atenção aqui, no peito. Olhe. E voltou. De novo. Eu acabo fechando os olhos porque para mim é confortável, tá certo? Mas eu já falei que eu não recomendo que faça esses exercícios com olhos fechados se você tem qualquer alteração aqui no labirinto. Qualquer vertigem, qualquer tontuna, tá certo? Mas para mim é uma sensação gostosa estar de olho fechado. Então testem em vocês, certo? Mesma coisa. Não consegue, só consegue vir até aqui, não tem problema. Venham até onde vocês conseguem e aqui vocês vão fazer o movimento, ó. Tentando encostar um cotovelo no outro. Não conseguiu encostar o cotovelo aqui? Encosta o cotovelo aqui, tá certo? O que é importante? O importante é que vocês venham, olha, encolando a coluna, encolando, 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 encolando até o máximo que vocês conseguirem, ok? Esse é o primeiro exercício que nós estamos fazendo que as costas vão perder o contato com a cadeira. Então atenção. A última vez para vocês não errarem e não esquecerem de nenhum detalhe, ok? Pontinha dos dedos aqui no ombro, para baixo, nariz no meio dos joelhos. Quando eu chegar lá embaixo eu vou abraçar os joelhos com o meu cotovelo e vou prestar atenção na respiração lá nas minhas costas. E o contrário, prestar atenção com a respiração aqui no dedo. Para valer agora, hein? Um, dois, três e começando. Lá pra frente, lá pra frente, lá pra frente, chegou no máximo, apertou aqui, abraçou os joelhos com o cotovelo, respirando, prestando atenção nas costas. Um, dois, três e mais. Voltando, voltando, devagar, devagar agora, o umbigo lá na frente, cotovelo lá pra trás, olhando lá pro teto e prestando atenção agora na respiração no peito. E pronto. Se mexam e desfrutem, desfrutem do bem-estar. Até a próxima.